Nessa aula nós vamos falar sobre o significado de VPN. O que é uma VPN? Essa sigla vem do inglês de Virtual Private Network, que traduzindo para o português significa rede privada virtual. Mas a pergunta que fica é por que uma rede vai ser chamada de rede privada e depois de virtual? Uma rede privada é uma rede que tem acesso restrito de uma determinada organização. Mas percebe que aqui é uma rede privada virtual, porque embora ela tenha acesso restrito de uma determinada organização, quer dizer, ela é uma rede privada, ela se utiliza da infraestrutura de uma rede pública como a internet para trafegar os seus dados de forma criptografada num processo que nós chamamos de tunelamento. Então, pegando a teoria de uma VPN, nós vamos dizer rede de acesso restrito de uma determinada organização, mas atenção, que utiliza a infraestrutura de uma rede pública, como a internet para transmitir os seus dados de forma criptografada por tunelamento. Por que a gente chama de tunelamento? Porque se cria numa VPN um túnel virtual dentro da rede pública internet para trafegar dados criptografados daquela organização ou daquele usuário. Bem, vamos verificar isso num esqueminha, quer ver? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho a matriz e a filial de uma determinada empresa. E eu gostaria de conectar os computadores da matriz e da filial. Mas em vez de construir a minha própria infraestrutura de telecomunicação, de comunicação de dados para transferir dados entre a matriz e a filial, eu resolvi usar a infraestrutura da própria internet, que é uma rede pública, para trafegar dados criptografados entre a filial e a matriz, mas mantendo dados, como eu disse, criptografados enquanto estão passando nesta rede pública internet, dando então mais garantias de confidencialidade a esses dados. E esse processo de trafegar dados criptografados, que são restritos e privados de uma determinada organização ou usuário, dentro da infraestrutura da rede pública internet, é que nós chamamos de tunelamento. Então, uma VPN cria um túnel virtual dentro da rede pública internet para trafegar dados criptografados daquela organização ou daquele determinado usuário. Essa é a ideia conceitual que temos de uma VPN. Vou repetir, a virtual private network ou a rede privada virtual. Pois bem, pessoal, vamos resolver uma questão sobre esse assunto? Então, vem comigo e acompanha a leitura da questão, que diz assim. Uma VPN, uma virtual private network, é uma rede virtual criada para interligar duas redes distantes através da internet. Esse tipo de rede, letra A, não pode ser acessada remotamente. Errado, ela serve justamente para isso, para permitir um acesso remoto, um acesso distante. Letra B, não permite compartilhar arquivos. Errado, ela foi criada para compartilhar arquivos de forma distante. Por exemplo, a da filial com a matriz do usuário da sua casa até a sua empresa. Letra C, não permite compartilhar impressoras. Permite sim. Uma VPN também permite até o compartilhamento de dispositivos de hardware, dispositivos de armazenamento, inclusive impressoras. Letra D, é considerada 100% segura como os demais tipos de rede. Errado, pessoal. Não existe nenhuma rede que seja 100% segura, nem mesmo uma VPN. Ela é muito segura porque tem dados criptografados. Mas 100% de segurança não existe. E a letra E, trafega dados encriptados. Aí está correto. A letra E de Equador é o gabarito, porque encriptar é sinônimo de criptografar. Então, trafega dados encriptados, isto é, criptografados. Resposta a nossa letra E, sem dúvida nenhuma, questão bem interessante.